Uma velha conduta trouxe problemas aos pais de uma adolescente na cidade de Conselheiro Pena. Ela estava com um grupo de amigos, todos maiores de idade. Durante o patrulhamento da equipe da Polícia Militar, eles foram vistos em atitudes suspeitas e em seguida um deles dispensou materiais no meio da rua. A jovem assumiu ser dela os materiais ilícitos e por estarem na porta da casa da mãe, foi solicitado a averiguação na residência. Em um dos ambientes, havia grande quantidade de maconha embalada para a venda. 16 tabletes e mais de R$ 30 foram apreendidos. Todos os suspeitos foram conduzidos a uma delegacia e um termo circunstanciado de ocorrência foi assinado pelo responsável da adolescente.